e aí tomei meu café e aí mano olha só tá ventando o pai vou subir o meu meu peãozão aqui e aí e aí o irmão e o clitinho subiu a dele mano é pode falar cleitinho e eu vou subir a minha também e em mané hoje o cliente vai passar mal com as usonas aqui por laranja Eita, olha só, os caras erguem a desce, que aflota, velho, eu erguei a minha amarelona aqui, ó. Ih, os caras erguem a deles, olha só, ó, peraí, pode pá, não, vamos lá então. É, só tomara que aquele cara não ergue aquela pipa de novo. Toda vez que aquele cara ergue aquela pipa de três cores, todo mundo no céu se ferro. O que aconteceu ontem? Eu limpei o céu disso aqui de novo. E olha só, a pipa desses caras, nem faz muito sentido. É um cachorro, um cachorro a caramelo com um fundo azul, é ridícula essas pipas. Olha essa vareta, que vareta ridícula. Olha lá, já tem mais lá no céu de novo. Vou ter que pegar a minha de novo. E erguei passar a serói em todas. Vou acabar com esses moleques. É, tá na hora de subir você de novo. É, tá na hora de subir você de novo. Caraca, velho, pegou o cara da laje. Pegou o cara da laje. Ah não, ele vai erguer de novo, vai trazer aqui de novo o menino, velho. Ai, acabar com esses idiotas é muito fácil mesmo. Ai, eu não sei. O que eu faço com essa pipa desse idiota? Cara, o Robson podia vir, velho, pra ajudar, cara. Se eu e o Robson conseguissem entrar junto nesse cara, esse cara ia perder a dele e ele ia parar de se achar um fodão. Eu e o Cleitinho tinha que se ajudar, porra. Vou pegar esse cara. Porra, Cleitinho. E aí E aí E aí E aí Nossa senhora, por que não me ajudou? Isso era um dos caras muito foda, cara, e a pequena gente arranjou aquela bosta daquela árvore Mais um pato já era, agora só falta esse cara de espião Caraca, mas o Robson também é sonso demais, aonde que ele foi entrar? Ah, meu Deus, sabe que o cara é forte na linha? Alguém tem que dar um jeito nesse cara, velho Dá para ele ir em uma pipa aqui nesse setor, cara, esse cara é o tempo todo assim entrando na gente Já posso descer a linha, tirei esses patos do céu Bota outra Esse aqui, acho que vai ser meu novo troféu Tchau, tchau Tchau, tchau